Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro desta segunda-feira. Iniciamos uma nova semana e é muito bom que você chegue aqui no nosso espaço, nesta sala ampla, aberta para todos, com muitos lugares, uma sala sem paredes, sem divisões, e que você pode participar aí mesmo onde você está, e eu aqui de onde estou também. Como nós falamos sexta-feira passada, eu a partir de hoje estarei sempre gravando os nossos encontros, tanto o Gente Amiga, que vai ao ar a partir das 7 horas da manhã, como também o programa O Que Eu Creio, que vai ao ar às 21 horas. Quando você assistir, você estará assistindo como se fosse ao vivo, nesses horários, certo? Isso devido à qualidade da gravação, que é muito melhor do que ao vivo, e porque também, muitas vezes, o sinal da internet está fraco, e aí a transmissão não sai inteira e você perde um pedaço da mensagem, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia, e vamos adiante. Estamos nos Salmos de Peregrinação, os Salmos dos Degraus, e hoje é o Salmo 130. Acho que uma parte dele é bem lembrada, é bem conhecida por muitos de vocês. Diz assim, Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseio pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. É um Salmo relativamente conhecido. Eu andei procurando alguns hinos, existem, mas não achei nenhum que fosse assim tão conhecido. Se existe, não me antenei, mas não faz mal. Importante lembrar que esses israelitas, desta época, novamente, estavam em peregrinação, se dirigindo para o templo, para buscar pela misericórdia, pelo perdão do Senhor, oferecer os seus sacrifícios, render graças. Isso tudo era um momento solene, muito especial, para o qual a própria viagem, a peregrinação, era um momento de preparação. Sim, a maioria morava longe de Jerusalém. Naquela época, a maioria era caminhando, pouco transporte existia, e existia para quem tinha mais recursos, certo? Ter um cavalo, ter uma carroça, isso já era algo de nível superior. Então, o pessoal, nessa sua peregrinação, era incentivado a lembrar e relembrar as coisas que tinham feito e as coisas que deveriam fazer quando chegassem lá no templo diante do Senhor. E aqui está falando, né, de uma luta interior muito forte. Das profundezas clamo a ti. Então, às vezes, né, as pessoas são assim, né? Nós não queremos mostrar nossas fraquezas, as nossas limitações para as outras pessoas. A gente quer que todo mundo pense que nossa vida é tudo de 10, 10, 10, 10. Não há problema, não há problema de saúde, não há problema de falta de emprego, não há problema de desentendimento, é o céu na terra, a nossa vida, a nossa família. Engano. Mais ou menos, sim, há problemas. E esses problemas, muitas vezes, vêm e surgem por causa das más escolhas, das opções erradas, não pensadas, não oradas sobre isso. Então, hoje é mais ou menos assim. As pessoas fazem as coisas e querem que Deus abençoe. Mas eu acho que tem que ser o contrário. Primeiro, a gente tem que pedir para Deus o que é da vontade dEle, para então Ele abençoar a nossa vida. É. Nós meio que queremos dizer para Deus o que nós sabemos, o que nós precisamos. É a criatura querendo controlar o Criador. E isso é pecado. Estão entendendo? Então, este Salmo, ele lembra, ali no versículo 3, a oração, a súplica, justamente diz isso. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Quando Deus observa as coisas, Ele sabe claramente quem é cada pessoa, o que faz cada pessoa, qual é a dívida de cada pessoa. Eu não estou falando de dívida financeira, né? Estou falando de dívida de relacionamento, a dívida do amor. A única dívida que nós devemos ter, a dívida do amor. Então, Deus sabe. E se Ele não nos perdoasse, a nossa vida seria uma plena desgraça. Mas é justamente porque nós queremos um Deus gracioso, é que podemos ser abençoados por Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu queria convidar para você refletir mais sobre este Salmo 130. Ali diz ainda assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Alma é uma tradução um pouco errada que nós temos na Bíblia em português, que na verdade essa palavra lá no original hebraico, ela é nefesh. E nefesh é vida. É vida. E nós só temos vida quando nós estamos integrados com o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Não dá para tirar a alma para um lado, tirar o espírito para o outro, o corpo para o outro. Se acontecer isso, a gente morre. A gente só tem vida porque há uma simbiose, há uma integração entre esses elementos todos que formam o nosso ser. Então, alma aqui é a nossa vida. A minha vida, eu espero pela sua palavra. A minha vida anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Os homens, os rapazes que eventualmente nos acompanham aqui, e que serviram, fizeram serviço militar e provavelmente em algum momento você teve que fazer guarda, né? À noite. E à noite custa para passar, né? Custa para passar, além da escuridão, querendo ou não, aquele medo, né? Então, quando começa a vir a claridade do dia, opa, está chegando o fim da minha guarda. Que maravilha! É assim. Então, os nossos momentos escuros da vida, as nossas noites da vida, elas vão passar também. Quero convidar para orarmos. Orarmos. Sim, Deus, também nesse dia, queremos rogar pela Tua presença, pelo Teu amor, Teu cuidado para conosco. Que não deixemos, Pai, as coisas ocultas, que teimamos em ocultar em nosso viver, tirarem o brilho da vida. Pelo contrário, Senhor, que saibamos levá-las na Tua presença, para serem renovados, perdoados, motivados a vivermos diferente. Peço, Deus e Pai, que o Teu cuidado esteja sobre a vida daquelas pessoas mais necessitadas, àquelas pessoas que estão doentes, que estão internadas, seja por qualquer doença, inclusive a Covid-19. Renova, Pai, a esperança, a perspectiva dessas pessoas. Mas, acima de tudo, renove a Sua comunhão com elas. Entregamos este dia em Tuas mãos, desejando, Pai, que ele seja vivido na Tua vontade, com temor e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Obrigado pela companhia. Tenha um dia muito especial. E, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.